Criptomoeda, a moda do momento. A mais famosa é o Bitcoin, que vamos usar de exemplo, mas existem outras 15 diferentes. Agora, o que são elas? Funcionam como ações, parecidas com as compradas na bolsa de valores, só que digitais. A diferença é que podem ser usadas como dinheiro, para pagar uma conta ou comprar algo. O valor fica à disposição de quem tem um aplicativo para gerenciar a moeda virtual. É uma moeda 100% digital, ela não tem nenhuma propriedade física, ela é simplesmente um registro eletrônico. E isso está se popularizando mundialmente com uma velocidade incrível. Você consegue comprar tanto em real, em dólar, enfim, seja a moeda que for, e a pessoa consegue comprar. Só que o curioso é, a pessoa compra uma fração de Bitcoin, né? Afinal, a valorização foi tão alta que hoje comprar um Bitcoin custa por volta de 17 mil reais. Agora, que nós já estamos entendendo o que é o Bitcoin, para que esse dinheiro virtual possa circular, é preciso que se tenha um aplicativo, no celular, no tablet, onde quer que seja. Por exemplo, hoje, nesse dia que nós estamos gravando a reportagem, um Bitcoin vale 17 mil e 300 reais. Vou te dar um exemplo. Eu vim aqui no restaurante e gastei 250 reais. Pronto. 250 reais equivale a 0,14% de um Bitcoin. Esse valor vai ser transferido direto para a conta do restaurante da Gabi Schrader, que começa a usar essa moeda e vai descontar esse 0,14% do total de Bitcoins que a pessoa tem. Agora, Gabi, normalmente, quando a gente fala de restaurante, a gente quer ver fluxo de caixa, quer ver o dinheiro entrando. Por que aceitar Bitcoins? Facilita para o cliente, que não precisa andar com dinheiro, e facilita para a gente também, que a gente recebe em reais, não em Bitcoins. E a taxa que cobra da gente por isso é muito menor que a taxa dos cartões. A taxa é o quê? Em torno de quanto por cento? Em torno de 1%. A taxa do cartão médio teu hoje é quanto? Vai de 2% a 7%. O custo médio de um Bitcoin é 4 mil dólares. Lá atrás, em 2008, custava um real praticamente. O ganho passa dos 18 mil por cento. Os investidores da moeda prometem emitir 2 milhões e 300 mil Bitcoins. Depois, cada um vende um pedacinho do que tem. Mas a valorização desse dinheiro está só no começo. Um Bitcoin vai valer 100 mil dólares. Então, quando se fala de especulação financeira, o infinito é o limite. O futuro não é mais um trocado na carteira. E sim, no celular. Não tem como fugir do futuro, né? Eu acho que tecnologicamente falando, ou você entra nessa ou você está fora.